O temporal foi ontem, ontem à tarde, mas agora a Nayara chegou e aquela história, como a gente, o repórter vai para o local e a produção vai correr atrás de uma resposta, aí a energia acabou de chegar nesse local aí, mas isso não conseguiu evitar os prejuízos para esses comerciantes do bairro Goiá, em Goiânia, que estavam desde ontem sem energia. Nayara, boa noite, boa tarde para você, né? Boa tarde, Aloares, para você também, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aloares, tem mais ou menos dois minutos que a energia voltou, dois minutos que a energia voltou. A gente está aqui numa panificadora no bairro Goiá, como você falou, na avenida Monte, Padre Monte, que é uma avenida com muito comércio aqui no bairro Goiá. Eu estou aqui com a Mara, a Mara é a proprietária dessa padaria e o prejuízo aqui, Aloares, infelizmente não teve como salvar não, porque eles estão desde as 15 horas de ontem, ou seja, quase 24 horas sem energia. Antes de falar com a Mara, deixa eu só mostrar aqui para você, o Carlão vai mostrar para a gente, o Carlos Martins. Olha só, está girando porque a energia voltou agora, como eu falei, não tem nem dois minutos, mas você vê ali o pudim, tudo derretido, isso aqui tudo vai para o lixo, salada de fruta, ela só não tirou daqui por conta do cheiro realmente de comida estragada, que é muito grande. Aqui também, Aloares, as tortas, a parte da confeitaria, essas tortas bonitas de aniversário, todas derretendo, também não presta mais ali, está até tombando, estragou tudo. Deixa eu mostrar uma câmara fria, porque ela tem várias aqui. Antes de mostrar a câmara, olha aqui, a geladeira de sorvete, olha isso aqui, só água, só tem água aqui dentro. Os sorvetes todos derretidos aqui, também não tem mais como recuperar, porque virou água aqui, derreteu. Vamos mostrar aqui, Carlão, a câmara fria, que também foi um outro prejuízo, na verdade, tem outras câmaras frias aqui. Abre como aqui, gente, me ajuda aqui, para mostrar. Isso aqui é a produção de pães dela, pães, rosca, pão de queijo. Isso aqui está tudo perdido, tudo estragado, também não tem mais como recuperar, mesmo com a energia tendo voltado agora, porque foram quase 24 horas sem energia elétrica. Mara, Mara Silvana está aqui, é proprietária dessa padaria, realmente não tem como recuperar essas coisas, que ficaram tanto tempo sem energia, né? Boa tarde para você. Boa tarde, não, não tem como recuperar. De pães, foi mais de 50 quilos de pães que a gente perdeu, e não tem como recuperar. Pão de queijo, salgado, a nossa parte de câmara fria fica lá em cima, então a gente tem muitos produtos e não tem mais como recuperar. Como você falou, é quase 24 horas aí sem energia. Agora, Mara, voltou agora, né? A gente acabou de chegar aqui, e você estava me contando que foi um transformador na rua de baixo que estourou, e aí vocês estão desde ontem em cima da Equatorial, e o protocolo mostrou, Luares, um papelzinho cheio de anotação, de protocolo, protocolo, e eles chegaram a vir aqui, olharam, amarraram os fios que estavam soltos, mas não resolveram nada? Não, não resolveram nada. A gente, como eu te falei, desde ontem, às 17 horas, a gente já começou a ligar, tem os protocolos. Hoje, eles vieram pela manhã, a gente desceu lá para acompanhar, né? Eles viram a fiação, porque eles ontem colocaram proteção em volta. Eles enrolaram essa fiação e não arrumaram de manhã. Então, eles vieram ali, viram a coisa que estava toda estragada, e enrolaram e voltaram embora, e que nem você falou, um minuto atrás, praticamente, que voltou essa energia aqui. O pessoal até comemorou aqui, mas só foi a gente chegar também, né? Porque a gente entrou em contato com eles antes, né, Mara? Porque é o nosso dever como imprensa, é ouvir o outro lado, e também buscar essa resposta, né? Para saber quando que a sua energia ia voltar. E aí, eles sabiam que a gente estaria aqui. Exatamente, depois que a equipe estava aqui, que a energia voltou. E foram muitos comércios afetados, todo mundo ligando desde ontem. Então, não foi só a planificadora que ligou para a Equatorial. Foi todos os comércios que você viu aqui em volta, sem energia, ligando. Então, a desatenção deles com o comércio aqui na Padrimonde foi muito grande. Foi muito grande. Prejuízo para todo mundo. Prejuízo para todo mundo. E a planificadora, né, que nem você falou, a gente depende totalmente da energia para funcionar. Todos os nossos funcionários aqui, desde 4h30 da manhã, todos parados, sem poder trabalhar. Eu até perguntei para a Mara, o Loares, se ela tinha gerador, se eu pensava em colocar gerador. Ela falou assim, Nayara, nunca tinha acontecido isso. Foi, começou agora, né? Começou agora essas quedas de energia constantes. Exatamente. A gente já está aqui, como nós, como a planificadora de casa, há 3 anos. E dos 6 meses para cá, que começou a faltar tanta energia. Mas um descaso tão grande, de quase 24 horas, foi a primeira vez. Tá certo, Mara. Bom, a gente torce para você conseguir recuperar tudo. A gente sabe que vocês trabalham muito. Pessoal aqui, o Loares, muito trabalhador, os funcionários são tristes. A gente percebe que é uma família, sabe? Quando o funcionário fica triste porque o prejuízo foi para casa, né? É verdade. É uma família mesmo, né? A planificadora de casa, o nome. Então, assim, é uma família. Os funcionários de manhã estavam muito tristes. Aqui teve uma funcionária que até chorou aqui de manhã. Por ver tanta perda, né? Tanta perda. Você também está emocionada. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Muito obrigada. Não tem como não ficar emocionada, né, Loares? Eu vou mostrar um pouquinho a rua que a gente está, a avenida, que é a Padre Monte, como ela falou, é uma avenida com muito comércio aqui, viu, Loares, no bairro Goiá. Ou seja, muita gente prejudicada. Aqui tem restaurante, ali tem loja de imóveis, tem farmácia que precisa armazenar remédio. Enfim, aqui do outro lado tem agropecuária. Lá na frente tem mais restaurante, né, tem quitanda, enfim, tem muita, tem muito comerciante. É uma avenida de muito comércio no bairro Goiá. Ou seja, toda essa avenida aqui ficou sem energia há quase 24 horas. A gente conta um pouquinho da história da Mara, né, o prejuízo que ela teve. Inclusive, ela até se emocionou por conta desse prejuízo. Agora, né, o prejuízo vai ficar com ela. Será que a concessionária equatorial vai pagar por esse prejuízo? Fica essa pergunta também, né, Loares, porque é um direito do consumidor. Ela vai contabilizar isso, mas a gente sabe como que é um processo muito burocrático, né? Pediram, ligaram, imploraram vários protocolos e a energia só voltou agora porque a nossa equipe chegou. Obrigado, Nayara. Aí você pega aí, é prejuízo financeiro. Chega essa época que tem que pagar décimo terceiro para funcionário, tem que pagar impostos, tem que pagar conta de luz e tudo mais. Ou seja, um dia sem faturamento numa empresa e sem contar, né, que além de não vender, vai ter que jogar fora o que estava pronto para ser vendido. Porque o iogurte que ficou um dia 24 horas sem energia não presta mais. O pão não presta mais, a massa não presta mais, o congelado não presta mais. Ou seja, tudo vai ter que ser descartado, o prejuízo é dobrado. Porque além de não faturar com a venda, não tem outro produto ali para vender, vai ter que adquirir tudo de novo. Ou seja, um prejuízo realmente incalculável aí para esse pessoal. Obrigado, Nayara.